Crase antes de horas, quando ou não utilizar. Então, sempre que você tiver as preposições para, entre, após e desde, antes do as, não haverá crase. Observe as frases. A prova foi marcada para as 20 horas. Olha a preposição para. Então, neste caso, não utilizamos crase. Chegaremos após as 16 horas. Olha a preposição após. Então, neste caso, também não utilizamos crase. Maria está estudando desde as 14 horas. Olha a preposição desde. Neste caso, também não utilizamos crase. Agora, atenção. A crase é facultativa depois da preposição até. Observe o exemplo. Maria estudou até as 16 horas. Então, temos a preposição até. Então, nestes casos, você pode não utilizar como você pode utilizar a crase. Interessante, né? Gostou da dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos e não erre mais. Tchau. Tchau. Tchau.